Hoje eu vou contar a história desse corujão de orelha, também com o nome científico, Bubu Virginianus, um exemplar muito lindo, que chega a atingir em torno de 50 centímetros de altura. E entre as 130 espécies, mais de 130 espécies de corujas que habitam várias partes do globo terrestre, nós temos no Rio Grande do Sul 13, sendo que aqui no parque nós temos a menor coruja que existe aqui no Brasil, que é a caburé. E elas vivem aqui, tem famílias que já foram até fotografadas aqui pelo meu colega Diego Cardoso, fotos muito lindas, e essa aqui, esse exemplar que vocês estão vendo, veio de agudo. Então é muito importante que as pessoas prestem socorro a esses animais e que se faça essa corrente do bem, que eu chamo, de pessoas que encontram um animal ferido, chamaram a brigada, levaram até a brigada, e a brigada encaminhou para uma clínica veterinária da minha colega Luisa Alteman e da filha dela, Maria Alice, e fizeram os primeiros socorros e depois veio para a cachoeira lá na clínica. Ela teve que, quando fechou a clínica, ela com a Maria Alice, com a criança pequena, acho que dois, três meses, veio ela e o marido, depois do horário de expediente, especialmente para trazer esse animal. Muito bacana, e nós temos várias pessoas, assim, com a professora Solange, outras pessoas, que eu não quero citar o nome de todo mundo, de várias cidades que estão colaborando. Então, isso é muito importante, porque as corujas desempenham um papel muito importante na natureza. Elas têm um voo silencioso e conseguem capturar, à noite, pequenos roedores, e têm um papel, assim, no equilíbrio ecológico fundamental. Então, nós temos que preservar. Por ela ter um som, emitir um som, assim, estranho, as pessoas, muitas, creem que elas trazem mau agouro. São criaturas que não são do bem. Ao contrário, são criaturas do bem, e muito importante para o equilíbrio ecológico. Elas são providas nas laterais, nos orifícios auditivos, são bem grandes, elas têm uma audição muito boa, e as garras muito fortes, que elas conseguem pegar a presa e elas vão engolir inteiro. Então, quando elas regurgitam, ossos, pelos, penas do que elas ingeriam, ou até cascudos. Então, isso é muito importante, porque os pesquisadores, através dessa regurgitação, eles podem fazer os estudos de o que essas espécies se alimentam. Essa aqui foi encontrada na beira de uma rodovia, possivelmente deve ter pechado, batido no parabriso de um carro, ou às vezes em fio de luz, e chegou com a asa já, infelizmente, muito danificada, necrosada, e ela ficou uns dias lá na clínica e parecia muito mansa. Eu conseguia, ela comia na minha mão, depois que foi operada, infelizmente, nós tivemos que fazer uma amputação da asa, aí depois dela operada, ela se tornou agressiva, principalmente comigo, que eu fiquei muito triste, parece que ela olha para mim e diz, esse aí me tirou uma asa. Então, é uma coisa triste mesmo. Mas, aos pouquinhos, a gente está conseguindo recuperar, ela está saudável, está aqui no zoológico, sob os cuidados aqui de toda a equipe, do Diego, e a gente vem diariamente aqui no zoológico, e esse exemplar vai continuar vivo. Isso é muito importante, porque o nosso papel de veterinário é manter, é salvar vidas. Agora, como nós temos um zoológico aqui em Cachoeira, esse animal não precisou ser sacrificado, como seria se fosse em algum outro local. Porque eu sempre friso que o nosso zoológico faz o possível para devolver animais à natureza. Agora, imagine, como devolver uma coruja sem uma asa? É condenar ela à morte. Então, pessoal, deem mais importância para esse nosso zoológico, que ele desempenha um papel muito importante na preservação das espécies. E eu convido vocês para virem prestigiar o zoológico, que ontem foi reaberto ao público depois dessa pandemia. E vocês vão presenciar o que foi feito nessa época de pandemia, porque não ficou parado. Os animais sempre bem tratados, e o pessoal trabalhando, fazendo melhorias, para que esse local se torne cada vez um ponto de preservação das espécies e também de lazer, que as pessoas possam vir aqui passear com os filhos e conhecer essas belíssimas espécies que nós temos aqui em Cachoeira. Até a próxima!